Como Barreto falou, após a primeira derrota contra a Suíça, Caciles foi criticado. Chegaram a afirmar que a presença da repórter espanhola Sara Carboneiro, namorada do goleiro atrás do gol, tirava a atenção dele. É, e hoje, depois da conquista do título, ele foi entrevistado pela namorada. E vejam só o que aconteceu. Muito feliz, muito contento e super alegre, na verdade. Eu acho que não me mereço o principio e fim. E só o agradeço a a gente que me apoiai sempre, a meus pais, meus irmãos. Não passa nada. Vamos falar um pouco do partido e depois vamos falar, né? Muito bom. Madre mía. Muito bom. Bem, depois vamos lá. Vale, Jota? Vale.